E salve, 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 né? Todos aí do meu canal Nirvana Tag, né, minha galera? Hoje eu vou falar aqui, minha galera, um pouco desse jogo aqui, que é um jogo aí de dança, né? Como é relacionado, né? É um jogo que mistura muita parada de anime, essas paradas todas. Um jogo onde você sabe que muitas pessoas eu acho que já conhecem, poucas não. É um jogo pra você interagir, fazer amizades, né? Se você quiser ter relacionamento ou não. Enfim, é um jogo muito bacana, onde eu venho recebendo aí muitos comentários de muitas pessoas que me procuram, né? De, joga, traz esse vídeo aí pro seu canal, joga esse jogo pra você ver como é bom. Então, muitas pessoas me indicou esse jogo, né, minha galera? Eu vi esse jogo aqui também no canal do meu amigo e irmão Cache Game, né? Que tá linkado aí embaixo, né? Na descrição onde ele trouxe esse jogo também, né? Onde ele tá bem avançado, né? Se eu não me engano, ele tá no level 30, né? Muito legal. Depois eu vou pedir ele pra me adicionar, pra eu até aprender mais com ele, né? Ainda eu tô aprendendo esse jogo. Eu tô aqui no level 12, né, minha galera? Como todos os iniciantes. E eu vou falar pra vocês aqui um pouco do que eu tô aprendendo aqui nesse jogo, né? Aqui, como vocês podem ver, é o perfil normal do jogo, né? Aqui, quando logo você entra pra ver seu perfil das tuas paradas, dos seus ID, né? ID é pra pessoa adicionar. O meu ID é aquele ali, ó. 62-3909. Se você joga, deixa aí nos comentários que eu vou tá adicionando a vocês. Ou se não, manda um convite pra mim aí, pra gente aprender junto, né? E se você já sabe, mais do que eu, melhor ainda, né? E aqui tá falando aqui, né? Essa parada, o signo capricórnio, que eu não sou de capricórnio, solteiro. Tem essa parada aqui, amantes, né? Que aqui é quando você confessa um amor, né? Por ela ou por ele, né? Eu vi uma menina aqui que confessou o amor pela mãe dela, né? Fala que aqui não é só em relacionamento de casal. Pode ser amor por um irmão, por um irmão, né? Isso foi com uma menina que joga, que eu acho que já é level 50 e pouco, me falou, ok? Essa aqui eu não sei o que é honra. Acho que é essa conquista, né? De pontos que você conquista, crescendo, vida rica, mestre de dança. Aí, tipo, você vai, né? Vai ganhando essas conquistas. Se você é um bom mestre de dança, né? Social especialista. Essas paradas que você vai ganhando, acho que é conforme você dança. Aqui as partes de configuração, lembrando que eu tirei a música por causa de direitos autorais, né? Que o YouTube tá, nossa, tá me dando só, minha galera, chamado, né? Quando eu boto alguma música aqui, por mais que não tenha direito, ele acaba dizendo que tem direitos. Essas paradas todas, né? Mas, enfim. Aqui tem essas paradas de calibrar, que aqui é pra você ficar, né? Se tipo, essas bolinhas não estiverem funcionando muito bem, estiverem rápidas, você pode calibrar por aqui. Aqui são os modelos onde você pode tá testando, né? Eu tô nesse modo aqui de bolha. Você pode testar aquele modo ali de dança forte, modo dinâmico. E tem aquele modo ali de trilha, né? Uma vez uma menina aí me chamou pra dançar. Eu fui, teve aquele modo trilha. Eu não acertei nenhuma bolinha, minha galera. Você tem que acertar as bolinhas pra sair perfeito essas paradas todas. E é bom que você muda de level mais rápido, né? Quando foi aquela parte ali de trilha, não vou mentir pra vocês não. Fiquei totalmente perdido. Então, vamos lá aqui pro meu designer, né, minha galera? Esse personagem aqui foi logo quando eu escolhi, né? Que eu cliquei lá, escolhi ele. Essa menininha aqui tá aí, essa bonequinha do meu lado. Eu não sei o que significa. Ainda tô perdido em relação a isso. Aquele mascotezinho ali voando ali do lado, que é um tipo um pet, né? Voador. Também eu ganhei, né? Essa brusa também, que eu acho que foi do pacote aí. E essa calça foi quando eu fiz a primeira recarga, né? De 5,90, foi 5,60. Onde eu ganhei 60 diamantes, eu ganhei essa calça. Ganhei uma paradinha pro cabelo, ganhei um sapato. Esse daí também foi da recarga que eu tinha feito e ganhei esse sapato. Eu tinha ganhado uma asa, só que eu fiz a burrada, né? De... Eu vou falar pra vocês o que houve com a primeira asa. Do primeiro pacote que eu tinha comprado, ganhei. Fiz a mó burrada, perdi a asa. Tem essa parte aqui em belezar, que aqui é pra você colocar o seu, tipo, perfil, né? Bem estiloso, né? Isso aqui é as paradas aqui, ó. Das poses que você pode tá desbloqueando, ó. Aqui, ó. VIP 4, né? Essas paradas aqui. E aí você vai, tipo, desbloqueando essas paradas. Por enquanto, eu só tô nesse. Tem alguns efeitos aqui que você pode tá ativando, ó. Tá vendo? Recarregar essas paradas todas. Tem esses efeitos bolha, né? Que essas paradas aqui, você pode modificar, ó, minha galera. Tudo que você quiser. Você pode decorar. Se você quiser botar aqui, ó, bateria. Você pode tá comprando, ó. Com aquelas fichas que você coisa, ó. Comprar decoração, né? Aí coloca ali a bateria, tá vendo, ó. Coloca essas paradas. É tipo você embelezar o seu perfil, ó. Tem essa parada ali. Né? Vamos ver aqui. Tem esse negócio aqui também, ó. No chão. Você vai embelezar aí, minha galera, o seu perfil. Pra não ficar um perfil sem nada. Você vai embelezando ele e vai comprando, né? Com essas fichinhas que tem. Agora, vamos ver aqui. Aqui é a parte principal, minha galera. É tipo uma... É tipo, né? É uma cidade, né? Ele me fez lembrar. Tc Mif Play. Me fez lembrar também... É um jogo aí que eu... Tc Mif Play, né? Que tem essa parada dessa cidade, assim. E outros jogos que eu já joguei. C-City. Essas paradas. Eu achei bem legal. Aqui cada um tem uma forma de você ir. Eu acho que é a Avatar Music. Também é um jogo que eu joguei. Mas ele é... Nossa, é muito pesado. É bem... Bem estranho pra poder ele... Ele... Ele ficar conectado. Eu não sei se vocês conhecem a Avatar Music. Também é um jogo bem da hora. Então, aqui tem essas paradas que eu ainda não sei muito bem. Tem ali escrito a cidade do... Do Elfo. Com constelação. Fonte de desejo. Essa fonte de desejo aqui é muito bom. Você sempre tá indo, que às vezes ganha as caixinhas de presente grátis, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Eu tô mostrando só o que eu aprendi por enquanto. Fonte de desejo. Aí vem aqui sempre nessa primeira aqui pra você... Como é que fala? Ganhar uma moedinha grátis, né? Aí você ganha um presente. Tem essa aqui também, ó. Fonte de desejo de anjo. Eu já peguei a recompensa. E aqui é pra trocar os seus rubis, né? Por roupas permanentes. Quanto mais rubi você juntar, mais você pode trocar, ó. Eu achei bem interessante. Eu quero muito juntar pra comprar algumas paradas aqui. Que eu acho bem legal, né? As roupas, ó. São as roupas, uns cabelos bem da hora, ó. Aí é bom você juntar, né? Porque são coisas permanentes. Porque aqui tem roupas permanentes. E tem roupas também, minha galera. Aqui não são permanentes. Dura apenas seis dias. Como vocês podem ver, ó. Tem lista de classificação, performance, conectar social, centro comercial. Aqui é equipe de dança, arena, ó. Sala grande de dança. Aí ali a parte de igreja, bebê. Eu não sei. Porque eu ainda não fui nessas paradas. Lidar uma equipe, encontrar companheiros. Tá vendo, ó. Se você quiser criar grupo. Essa parada aqui de bebê ainda tá... Ainda tá fechado. Tá vendo? Viajo ao redor do mundo. Nossa, é muita coisa, minha galera. Aqui do lado, como vocês podem ver, os bate-papo. Tanto tem pessoas que falam a nossa língua, português, como tem pessoas também, minha galera, que falam outros tipos de língua, ok? Então, é muito legal essa parte aqui, ó. Alto-falante pequeno. Olha lá, ó. Ei, quem quer uma manada? Man, man, não sei o quê. Oi, tá vendo? Tem muita gente aqui que fala, tem alguns emotos aqui que você pode tá enviando, né? Você pode bater papo aqui legal com as pessoas. Pode ir pra arena lá dançar. Nessa parte de quadradinho aqui some, ó. Depois aparece. Aqui são suas tarefas, ó. Que você tem que tá cumprindo, ó. Essas tarefas todas nesse piano aqui pra você ir aumentando os seus levels, ó. É muita tarefa que você tem que fazer. E cada tarefa que você vai concluindo, você vai ganhando essa paradinha aqui. Né? Que é tipo um livrilzinho onde você viu lá que você pode equipar com ele seu perfil. Aqui são as tarefas ativas, ó. Pra você fazer, ó. Exercício diário, tá vendo? Ó lá o mundo. Aí você vai fazendo isso tudo. Tanto pra você ganhar moeda e pra você tá aumentando o seu level. Aí tem essa parada aqui, tarefas aleatórias. Também você pode vir por aqui fazer suas tarefas. Tem esse desafio aqui de sete dias que é bem interessante você tá participando. Onde você também pode ganhar aí, ó. Depois você completa sete dias e ele vai te dar um prêmio. Que é uma recompensa aí no final, né? Um amigo que me falou sobre isso aí, dessa recompensa. É... Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, minha galera. Como eu perdi minha asa, ó. Vamos aqui na parte da minha mochila. Aqui que é interessante. Aqui é tudo que eu tenho, ó. Tenho esse sapato, tenho esse tênis, essa calça. Essa aqui, ó, minha galera, ó. Esse sapato aqui, ó. Liga dos gatos. Todos esses aqui, ó. Liga dos gatos. Tanto a brusa como essas paradas. Eu ganhei. Deixa eu marcar aqui pra vocês. Isso aqui, ó. Isso, isso e isso aqui, ó, minha galera. Eu ganhei na minha primeira recarga de diamantes, ok? Que aí eu tinha recarregado e ganhei, né? Esse sapato também aqui eu ganhei com a recarga que eu tinha feito. Né? Que as recarga aqui a menos é cinco e pouco. E depois de cinco e pouco vem uma de dez reais, né? Que é até um pouco mais baratinho do que o Avaquim. Aí você recarrega, você ganha os diamantes e ele te dá, né? Algumas recompensas por você recarregar. Aí eu ganhei. E no primeiro pacote, né? Eu ganhei essa parada de sapato. Essa parada do cabelo, a brusa. E ganhei a asa. Só o que é que eu fiz? Eu vou falar aqui pra vocês a burrada, né? Apesar que a pessoa iniciante sempre paga o mico, né? Aí tem essa parada aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Porque eu não vou desfazer das minhas coisas permanentes, né? Pior que tá tudo permanente, minha galera. Eu não quero fazer com nada permanente. Porque eu posso perder, mas tudo bem. Eu vou dar um exemplo aqui nessa calça. Tá vendo? Aí você clica nela. Você vem aqui, decomposição. Nessa parte azul. Tá vendo aqui, ó? Essa calça aqui é minha, né? Não é permanente. Aí eu fiz isso com a asa, sem entender. Aí eu tô aqui clicando, pá e pá. Aí sem querer eu cliquei aqui, ó. O que eu achei que era pra vestir a asa nele. Eu botei aqui, ó. Decomposição. Quando eu cliquei, eu ganhei esses rubis. Aí, pá. Quando eu fui caçar a asa, cadê a asa, minha galera? Aí fui, porra, perguntei a um colega meu. Ele, você, tipo, é tipo, vendeu a calça pra ganhar os rubis. E, nossa, fiquei juriado, minha galera. Fiquei muito bolado que eu perdi a parada da calça. Da calça não, da minha asa. A primeira asa que eu tinha ganhado. E pelo que eu tô vendo aqui, eu não sei onde é essa parte aqui que fica as asas pra comprar. Entendeu? Essas ações aqui, eu comprei duas. E o resto eu ganhei no pacotinho de presente. Essas ações aí é muito legal pra você fazer aí com seus amigos. Aí, imitando aquela do Havaquim, né? Onde monta nas costas, faz essas paradas aqui. Também tá escrito ali, ó. Se você não quiser... Não, essa aqui não tem como, não. Só tem como fazer aquela. Essa parte aqui eu também não sei, ó. Pegue de pegos. Essa aqui é usar. Quando você clica, ó. Te leva pra essa parada aqui. Isso aqui eu não sei. Né, minha galera? Isso aqui, infelizmente, eu não sei o que é que faz aqui com essa Alice. Ela tá level 1. Eu não sei se bota habilidade nela. Eu não sei. Realmente, minha galera, eu tô meio perdido em relação a essa parada aqui dessa menininha. Pior que tá carregando a parada aqui, minha galera. Eu não sei o que que é. Então, em relação a essa parte aqui, ó. Bolsa da Elfo. Eu não sei. Né, ali tá falando que é 1,50. Só consegui 1. Tem que conseguir 50, né? Ela só tá com estrelinha. Eu não sei como é que dá... Aumenta o level dela. Eu sei que eu fui em uma sala. Servidor falhou. Né, tá bom. Eu não sei como é que faz essas paradas aqui nela, ó. Fechou. Meu Deus do céu. Você viu lá que fechou, né, minha galera? Abriu outra página lá. Nada a ver. Mas, tudo bem. Vamos continuar aqui. Vamos esperar carregar aqui. Você vê que eu ainda tô meio perdido. Mas, aos poucos, né, eu vou me achando aqui nesse jogo. Eu só sei que esse jogo é muito bom. Muito bom mesmo, minha galera. Então, vocês aí que querem baixar pra vocês jogarem, ele baixa. E joga que vocês não vão se arrepender, não. Minha galera, o jogo tinha dado uma fechada ali. Até peço desculpa a vocês aí que fechou, né? Então, se vocês quiserem, minha galera, joga esse jogo aí. E joga que você realmente não vai se arrepender, ok? Isso aqui são as paradas dos pacotes, ó, mostrando. É muito bom você vir e ver tudo aqui o que você ganhou, o que não ganhou. É muito interessante você vir e ver essas paradas todas aqui, ok? Então, minha galera, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? Eu prometo que eu vou fazer outros vídeos, né, referentes a esse jogo. O que eu for aprendendo aí, eu vou vir trazendo pra vocês. E, né, pra quem pergunta, é um jogo de dança, ok? Quem quiser, assim, saber um pouco mais, né, vai lá no canal do meu amigo Cachê aí, que ele fez um vídeo bem mais, um pouco atualizado aí, ele mostrando a dança, aquelas paradas todas. E vocês também vão se amarrar, ok? Então, o vídeo era esse. Espero de coração que vocês tenham gostado, né? Quem quiser baixar esse jogo, baixe aí na Play Store, é um jogo leve. E não é um jogo tão pesado assim, né? Eu achei ele mais leve pra baixar. Você pode tá baixando aí na Play Store, né, grátis. É um jogo que foi lançado aí esse ano, acho que foi mês de julho. É um jogo, lançamento, né, bem pequeno. E esse jogo promete, viu, minha galera? Esse jogo é que promete. Ele já tá bem avançado, já tem muita gente jogando ele, ok? Então, é isso aí. Se você procura um jogo de dança, um jogo pra fazer amizades, interagir, baixa esse jogo aí que vocês vão adorar, ok? Forte abraço no coração de todos e muito obrigado pelas indicações. E é isso aí. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau, tchau.